Música Fala galera, aqui quem tá falando é o Guilherme Gamer E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Bora pro vídeo, bora pro vídeo Que eu não tenho intro, que eu não tenho intro Até o José fazer vai demorar pra cac... E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma... A gente vai... Vocês vão ser beta tester junto comigo, tá? De um jogo do meu amigo bem flash O canal dele vai tá aí na descrição Pra vocês ir lá, deixar o like, curtir, tá certo? E deixando bem claro, pra você antes de tudo Se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho Pra receber todas as notificações do vídeo Gente, a hora do terror está sendo difícil Pra fazer a demanda do vídeo pra postar Porque o episódio é muito complexo Os editores... Eu tenho que editar áudio por áudio E depois eu tenho que editar o vídeo gravado Às vezes a gente faz duas partes Porque em um dia só não dá Tem que fazer em dois É muito complicado E a pessoa que me ajuda a gravar Nem sempre está disponível Então galera, desculpa aí se tá demorando Porque eu estou esperando a hora do terror Pra acabar Quer dizer, quando os episódios de hora do terror acabar Que vai acabar no episódio 10 Quando a hora do terror acabar Vai voltar com essa coisa de vídeo normal pro canal Tá certo? Voltar como era antes, tá? Então já deixe seu like e inscreve no canal Bom, eu vou fazer um breve resumo Um breve resumo aqui Do que é um beta teste Tá? No caso, eu vou utilizar um exemplo do Benflash O Benflash tá criando um jogo Que é esse que vocês estão vendo na tela Speed of Adventure Ele tá criando um jogo De... Um jogo 2D Certo? E aí ele escolheu Cinco pessoas Lá do grupo da gente Cinco pessoas Pra testar o jogo Certo? No caso é um beta teste O jogo ainda não foi lançado A pessoa que foi escolhida pra ser beta teste Tem acesso ao jogo antes mesmo de ser lançado Pra saber que foi acrescentado Se tá bom Ou se não tá Ele me autorizou a gravar essa beta teste É literalmente não tem quase nada Mas é só pra mostrar pra vocês como é que tá Pra vocês aguardarem e esperarem Que o jogo vai ser demais Olha aqui Eu não sei se dá pra escutar a musiquinha De fundo do jogo Eu não sei se dá pra escutar Mas enfim É... Vamos jogar aqui Vamos clicar aqui em jogar Vou clicar aqui em jogar Olha que legal Queen City Eu achei que é assim que fala Nessa cidade Mora um garoto Chamado Ben Com sua família Olha que legal A imagem aqui de Queen City Eu acho que é Queen City Vou clicar aqui em próximo Olha aqui Olha Escutou o barulhinho? Porrão Olha aí Isso aí é o Ben Flash O Ben Isso aí é o Ben Flash Vamos lá aqui E o Ben Flash falou assim Ah que barulho foi Que barulho é esse? Nossa que atuação incrível Então tá Vamos passar O que legal é que tem cutscenes Ele abriu a porta Olha aí Não liguem pro barulho de fundo Ele abriu a porta E ele disse assim Ai meu Deus Tá muito escuro É só pegar uma tocha E acender O Ben é o tonto Na moral Ben parece estar cada vez mais perto do barulho Ou seja Cada vez que ele sai pro seu barulho Tá mais alto Nossa eu tô parecendo meu professor de literatura Que ódio Tá Vamos pro próximo Próxima cena aqui Que que é isso galera Vamos ver aqui Nisso o Ben encontrou rachaduras no piso E parece Que por conta do seu peso O chão quebra E o Ben cai Tá beleza E a dicção tem uma falhada Mas deu pra entender Ai que burro Dá zero pra ele Ah Ah que legal Interessante Interessante O Ben levou uma queda Ah mas o que é isso Nem eu sei querido Eu tô querendo saber até agora Que lugar é esse Esse som Todo Foi esse rato Não acredito É galera Vamos ver aí O que que vai acontecer Olha Falou Uou Que maneiro Tá Primeiramente Acho que esse quadro O que será Que essa Que essa alavanca faz Uou Que maneiro Beleza Olha o barulho Mas o que está havendo Próxima cena Uma tela branca Ai minha cabeça Onde eu estou Olha As aves São dois traços Incrível Incrível Ah mas o que é isso Ah mas o que é isso Ih galera O que é O que é O que é Que ele se meteu Tá Pelo visto As cutscenes São em HD E o personagem Em si É em 2D Então vamos ver Eu testar o botão Aqui de andar Tá Ó Ó como tá bonitinho A animação Ó Tá muito bonitinho A animação Viu Olha aqui Será que tem animação Tipo lá É Não tem Como vocês Como vocês podem ver É uma beta test Tá Mas olha aqui Que legal Tá E o detalhe É que quando o boneco Ele anda O cenário Se movimenta junto Com ele Que é muito legal E divertido Ó Pelo visto Ó Tá Pelo visto O cenário Ele só tem isso Até agora Que o Ben voltou E vamos aguardar Para mais Beta test Que eu acho Que vai demorar Olha Aqui Esse negocinho Deve ser Onde ele Onde ele apareceu Né Onde ele veio Naquele portal Alguma coisa assim Né Olha aí Que legal Galera O botão De pular Não está Andando Não está funcionando Mas o das setas Para o lado E para o outro Quando a gente Clica Ela fica Bem aqui Transparentezinha Isso é legal Isso é legal Isso é legal Tá Muito divertido Parabéns aí Benio E vamos ver Eu já sei De algumas atualizações Que o Benio Tá mandando Algumas atualizações Que tá tendo Mas Vamos ver aí Como é que vai ficar Né E é isso Eu acho que é isso Né galera Que vídeo rápido Mas Obrigado galera Por vocês terem assistido Esse vídeo até aqui Eu sei que não vai dar Tanta audiência assim Mas é só um pouquinho Né É só um pouquinho E quem sabe Esse jogo Faça muito sucesso Que vai fazer muito sucesso E é isso Sucesso pra todos vocês Aguardem o episódio Hora do Terror Que está sendo gravado A primeira parte A gente já gravou Do sexto episódio De Hora do Terror Continuação do quinto Se você ainda não viu Aqui no canal Tem uma playlist Do primeiro episódio Do trailer Até o quinto episódio Que foi o último Que a gente já gravou Beleza? Então é isso Não perde Falou Tchau Um beijão pra vocês E tchau